E aí galerinha, beleza? Como é que eu moro mais uma vez? E é o seguinte, não vou nem enrolar muito aqui não, tá? Nós temos abestados em glórias, eu acho que até achei estranho o Pabolo ter demorado pra soltar uma parada com essa brincadeira de nome. Let's go em 1, 2, 3. Ah, isso não tá sendo gravado em live, ok? Antes de começar a redublagem, eu tenho um recadão chibata do jogo World of Warships que tá patrocinando esse vídeo. Vou aproveitar aqui a propaganda e falar que eu também estou sendo patrocinado pela World of Warships, tá? Pra quem não sabe, eu faço live todo santo dia lá no site roxinho, que é esse terceiro que tá aparecendo aqui do lado. E durante esse mês de setembro eu tô jogando bastante World of Warships, porque eles convidaram eu e outros streamers que não tinham experiência nenhuma com o jogo pra participar de um campeonato. E eu tô nessa jornada de tentar aprender a jogar o jogo hoje, então se você quiser ver como é que é a gameplay do World of Warships, hoje à noite, 9 da noite, eu vou tá fazendo live desse jogo, ok? Só pra deixar claro, aproveitando que o Pabolo tá fazendo a propaganda dele, eu tô fazendo a minha também. Ah, eu juro pra vocês, tá? Deixa eu até falar isso aqui, eu não sabia que é até a propaganda do World of Warships. Quem sabe bem, quem vê os meus reacts assim, que tem propaganda, geralmente eu corto a propaganda, mas dessa vez eu vi e falei, ah, vamos aproveitar e falar também que eu tô jogando esse jogo em live. A missão de vocês hoje é chamada de Operação Rabo de Foguete. São vocês sete contra uma fortaleza, de 10 mil soldados, 300 tanques e 200 aviões. 40 blastois e 1 megazord. Aí vocês devem estar pensando, ei, mas esse bicho tá é doido, ó. Pois eu vou contar minha história aqui pra vocês. Pra eu virar tenente, menino, eu estudei, foi muito, viu? Fiz até a terceira sete, três vezes. Eu sempre achei que ia crescer na vida. Mas a única coisa que cresceu, sabe o que foi? É. Os cabelos na bunda. Eu devia ser muito gostoso, viu, mas pra vida eu queria me fuder todo dia. Eu não comia o pão que o diabo amassou, não, meu filho. Eu comia o pão que o diabo cagou mesmo. Minha mãe vivia me dizendo assim, tu é um monte de bosta e vai ser vagabundo que tu é mal criado. Bem, isso, foi ela que me criou. Eu nem vou perder tempo aqui falando do meu pai, porque a diferença dele com o Rexona é que o Rexona não te abandona. Rapaz, depois de tanta pena na vida eu aprendi que o segredo pra vencer é não perder. Ou tu procura meter a chibata, ou a chibata procura meter em tu. Na minha primeira batalha eu matei foi 400 inimigos. Porra? Só que 4 balas no revólver. Foi mole que mastigar catarro. Estão pensando por aí que a gente não vai vencer. Até meus boletos venceram, porque vocês não podem vencer. Meu irmão, isso pode ter 100 mil soldados. Pode ter até o diabo, meu filho. Mas vou dizer um negócio pra vocês. A bagaceira só peça fogo grande. Meu medo é ir no banheiro cagar e a gente tem papel, né? Isso que é besta. Vou arrancar os chabocos dos dedos dele tudinho, a história é essa. Vai ser difícil. Mas tudo é possível. A não ser que seja impossível. Se ser covarde é uma doença, eu tenho imunidade, viu, menino? E no dia mais claro, na noite mais densa, meus inimigos pegam na minha palma e pedem a benção. A lição do mal é, mas nós somos mais nojentos que ser outro. Tô dizendo mesmo. Dá um pedacinho e vocês vão lá. Deixa eu só esfriar um pouquinho. Qualquer problema que vocês tivessem pode se reportar pra mim. Porque se precisar de mim, é mesmo que nada. Mas vamos botar é pra lascar, porque em cada um de vocês tá plantada a semente do cava invocado. Estão pensando que é o brinco, hein? E se algum abastado um dia escrever um livro sobre a minha vida, em nenhuma página eu vou ler que desistir. E vocês sabem por quê? É porque eu não sei ler. Que belo discurso, Pabolo. Obrigado por tudo, tá? Discurso belo. Discurso formoso. Discurso amigável. Discurso gostoso de ouvir. Cara, essa brincadeira com o discurso do Lanterna Verde. É do Lanterna Verde, né? Na noite mais densa e tal. Eu acho que isso é do Lanterna Verde. Se eu tiver errado, me desculpa. É porque a minha memória é meio cagadinha, então se você me conhece bem, sabe como é que é um desgraça. Mas enfim. Mano, deu até vontade de ver O Bastardo dos Inglórios de novo, o filme original. Porque o filme é bom. Se você nunca apurou pra assistir, o filme é bom. É pesado. É recomendado para maiores de 18. Sim. Mas é bom, tá? Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse react. Eu vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.